E você tinha uma parceria com a 90 Minutos? Eu não sei se ainda tem. Eu trabalhava lá, na verdade. Eu comecei a fazer uns frilas com eles. O Tomer, na época, ele trabalhava lá também, né? E aí eu comecei a fazer uns frilas com eles. Aí depois eu trabalhei com eles uma época. Eu fui coordenadora de conteúdo ali até janeiro. Saí em janeiro agora. Então eu fazia a parte administrativa de coordenar conteúdo mesmo. De pensar, porra, o que a gente tem essa semana? Pô, Libertadores, Sul-Americana, não sei o quê. Vamos fazer um negócio assim, assim, assim. Então tinha muito isso de coordenar conteúdo. E também a parte de talento, que era de fazer vídeo. Tipo, ah, vamos para, sei lá, o jogo tal. Fazer uma matéria aqui ou alguma coisa aqui. E aí eu saí de lá, mas super de boa. Tipo, foi muito bom o tempo que eu fiquei lá com eles. E falo com todo mundo ali até hoje. E também a Flavinha começou a fazer as coisas para eles também. Exato. Eu estou achando muito legal. A Flá super empolgada ainda nos jogos. Mas muito legal. É uma da hora. Porque, tipo, é... Não foi uma coisa que a gente acabou abrindo portas ali dentro, né? Do vlog, essa questão de ir nos jogos e fazer algumas matérias de maneira não tão tradicionais como na TV, sabe? Mas, tipo, de maneira de rede social, de fazer o... Tipo, que o Tute, por exemplo. O Tute, porra, os vlogs do Tute são... Sou fã demais. Se o Tute estiver vendo, é engraçado. Ele é engraçado. Porque, tipo, ele é muito... É muito isso de você mostrar tudo, sabe? Você mostra... As pessoas têm muita gente... A gente... É o que eu falei no começo. A gente não tem noção do quanto a gente atinge. Sim. E... Nosso alcance mesmo. Então, por exemplo. Tem muita gente... Eu tenho muito seguidor... Obviamente, tem muito seguidor São Paulino. Ou tem muito seguidor de outros times também. Só que, assim... Os caras, por exemplo, são de outro estado. Ou são de outro país, que seja. Ou, tipo, mudaram para os Estados Unidos a trabalho e não tem oportunidade no jogo. E aí, às vezes, você recebe umas mensagens, tipo assim... Pô, obrigado por me mostrar isso aí. Porque eu acompanho o clima de jogo pelos seus stories. Eu estou longe faz um tempo. Ou eu não consigo ir. Eu não consigo viajar porque é caro. Porque sei lá o quê. Porque não dá. E eu consigo ver as coisas pelos seus stories. Você está participando. Então, assim... Uma coisa que, para mim, é no Morumbi. Eu vou no Morumbi há 200 anos. E é a mesma coisa. Eu falo, pô, beleza. Aqui é a mesma rua. Eu vou chegar. Vou parar aqui. Vou fazer isso. Vou comer um perneio aqui. Às vezes, eu mostro. Às vezes, a mesma coisa todos os dias. É que eu vou no Morumbi e tal. Porque tem um seguidor, meu, do Amapá, do Rio Grande do Sul. Que nunca viu. Que nunca viu. E ele nunca pôde estar aqui. Que chegou até você ontem, peraí. Exatamente. Aí, ele... Caraca, muito obrigado por me mostrar isso. Eu não sabia que era assim. Você fica, tipo, nossa... Porque, para mim, é um negócio super normal. Tipo, nossa, não é muito mais. Toda vez a mesma coisa. Não. Porra, a pessoa está, tipo... Meu Deus, obrigado. Isso é o mais da hora, né? O xixu do Allianz Parque. Ah, sim. Xixão. Maravilhoso. Nossa, o barzinho ali, né? Nossa, ele é muito bom. Isso é o mais da hora para mim. Porra, tipo... Dá para curtir o pré-jogo, mano, nos estádios. Conhecer os pré-jogos é muito da hora. As torcidas. As torcidas. Tchau.